ai, saúde pra mim pessoal do céu, é muito bonito não senhor, obrigada é muito bonito pouca gente, não é, Beis? é assustador essas luadas é bem pertinho da casa da Beis, gente bem pertinho mesmo ó, veio com tanta força ó o cachorrinho lá ó o tamanho daquele pescador pescando só que parece que é raso, olha a moça lá em pé é raso, é desse não, mas esse negócio vem aqui e me filera lá pro fundão já era que é muito bonito ó o cachorrinho ó okei ó ó Obrigado.